No fim de ano da Globo, a festa é sua. Você vai conhecer as irresistíveis dicas de um sedutor. Vai curtir muitos casos e acasos. Viver altas confusões com os amadores. Embarcar nas românticas aventuras de guerra e paz. E pegar uma divertida carona no especial Faça Sua História. Tem as loucuras do Caceta e Planeta. O Natal da grande família. Da galera do Zorra Total. E tem muita alegria com a turma do Toma Lá, Dacá. Vamos curtir uma noite de encanto e magia. Xuxa especial. O Brasil canta junto com o rei Roberto Carlos. Tem Renato Aragão no conto de fadas mais atrapalhado que você já viu. O segredo da princesa Lili. Ana Maria Braga no Mais Você de Natal. E Luciano Huck comanda um caldeirão especial e cheio de surpresas. Vamos homenagear os melhores do ano no Domingão do Faustão. Relembrar fatos e imagens que fizeram história na retrospectiva 2007. E rever momentos que marcaram a tela da Globo no video show Retro. A emoção do cinema tá presente nessa festa com Will Smith numa fantástica aventura no futuro. Eu roubou. Tobey Maguire e Jeff Bridges em Alma de Heróis. Tudo pode acontecer em um Natal muito, muito louco. Tem Julia Roberts numa história comovente. O sorriso de Mona Lisa. E ainda o mostrengo mais querido do mundo. Numa aventura inédita. Shrek especial de Natal. E pra comemorar a chegada de 2008 tem muita música e energia no Show da Virada. A festa é sua no fim de ano da Globo.